A gente fica impressionado com o poder de todo mundo junto, falando os nossos interesses. Gabriel foi uma vez por curiosidade e depois voltou em todas as manifestações desta semana. A alegria de você estar conseguindo ajudar, contribuir para mudar o seu país. Foi a descoberta de uma emoção que ele e os colegas de escola não conheciam. Acho que agora foi percebido por nós que a realidade tem que mudar. Em Belo Horizonte, houve confronto com a polícia na segunda-feira. Vandalismo na terça. Mas na maior parte dos protestos, não houve incidentes. 15 mil pessoas num dia, mais de 20 mil em outro. E os jovens estudantes estavam lá. Eu tenho 20 anos, eu nunca imaginei que o Brasil fosse para as ruas como está hoje. Então eu nunca me imaginei nesse momento tão glorioso, nunca me senti patriota. Eu imagino que muita gente que está naquelas ruas comigo, nunca imaginou estar sentindo. O centro de Belo Horizonte já foi cenário de movimentos nacionais em que os jovens foram às ruas. Como o das diretas já, o do impeachment do ex-presidente Collor. Mas quando aquilo aconteceu, a Alice e o Hernani ou não tinham nascido ainda ou eram muito pequenos. Agora, pela primeira vez, eles participam ativamente de um protesto. Resolveram sair de casa porque têm um grande sonho a realizar. É a garantia de atendimento para o filho, o Rodrigo. O pulmão direito dele não se desenvolveu. A rede pública de saúde hoje não tem o tratamento que ele precisa. Então a gente sabe o tanto que ele sofre por isso. Rodrigo precisa de fisioterapia respiratória. A gente que está no dia a dia convivendo dentro de um hospital, a gente sabe a precariedade que é do serviço. Muitos exames a gente teve que fazer particular porque o SUS não cobre. A indignação, que já não cabia mais no apartamento da família, virou protesto nas ruas. Alice e Hernani foram às manifestações durante toda a semana com os filhos. Eu não vou tirar esse direito deles de participar, de lutar por um Brasil que vai ficar para eles. E sopra pito e levanta cartaz. E lá vai o Rodrigo. É um direito dele ter saúde de qualidade, que a gente paga muito imposto. E a gente quer ver o dinheiro desse imposto de volta para a gente em benefício, em transporte, em educação, em segurança.